O quarto está feito! O quarto está feito! O quarto está feito! O outro está feito! Não, não é o moleque da passada, né? Cara é bom no SPA. Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau. 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 low got a bone Vamos lá. 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 Eu não mando não ultilis. Quanto pontos vai evitar? 300 pontos Não faço pra ninguém